Música Boa tarde, nós estamos na cidade de Belém e viemos conhecer uma das melhores óticas da cidade a ótica apreciosa, ótica e relogioaria aqui em frente a praça da cidade de Belém num prédio paraidão com preços maravilhosos que você vai conhecer agora os nossos produtos de primeiríssima qualidade a ótica apreciosa tem clientes da Rosa Master que chegam aqui e falam eu sou o cliente da Rosa Master óculos de sol e de grau das melhores bris e quem for cliente da Rosa Master vai logicamente receber aquele desconto especial que só a preciosa ótica e relogioaria tem lentes e armações a sua escolha vantagens e especiais confira também nossa linha de relógios nós aceitamos todos os cartões de crédito Visa Mastercard, IPK, América Express da Air Force Internacional e ainda nisso no dia 13 temos o consulta esse aqui diretamente com profissionais da área médica de oftalmologia venha conhecer a nossa ótica apreciosa na praça 6 de setembro 34, centro de Belém nós temos aqueles perfumes maravilhosos que você vai conhecer da Lá de Fiore produtos maravilhosos perfumes e negócios você conhece venha conhecer esses perfumes maravilhosos que é da nossa Lá de Fiore aqui em Belém sabe onde tem? lá na ótica apreciosa ótica e relogioaria boas e relogioaria abrogio here muitas vezes capítulo braços que é chegueazioni porém temos suas verbas maravilhosos e Ótica apreciosa, melhor preço, qualidade, bom atendimento, você não encontra em outro lugar. Na cidade de Belém, aqui na Praça Sá de Você, é o nosso convidado a participar todos os dias, de segunda a sábado, e venha conhecer. Conheça também a nossa parte médica. Dia 13 é dia, o médico está aqui para atender você e toda a sua família. Nós não temos idade, de criança a adulto, até vovô e vovó, venha aqui. Temos produtos maravilhosos, óculos de graus, excelente qualidade. Só aqui, na preciosa Ótica e Relojoaria, no centro de Belém. Conheça a parte de nossos perfumados, perfumes em geral, da Láctea de Fiore. Vem aqui, veja o nosso preço e confira, que só aqui nós temos os melhores produtos. Relógios de primeira qualidade, perfumes, tudo da Láctea de Fiore. Aqueles produtos maravilhosos e bem perfumados, você encontra aqui. A preciosa Ótica e Relojoaria. A preciosa Ótica e Relojoaria. A